Música Acabei de assistir o desfile da Aqua Studio, cheguei um pouquinho antes do desfile, então não deu tempo ainda de visitar o evento, muita coisa eu ainda não vi. Mas olha, o desfile estava lindo e agora eu mal posso esperar para visitar os estandes, porque parece que esse ano está muito bonito aqui. Música A coleção da Aqua Studio do inverno 2012 vem com a proposta de fazer um desfile de alta costura, com requinte das técnicas da alta costura, com inspiração nos anos 40 e 50, dando um toque de modernidade, de futurismo, que é o meu DNA. Música Uma mistura do pesado com leve, do passado com futuro, essa foi a proposta da Aqua Studio. Música Música